Estou quase a desfalecer Dolores vem me faz enfraquecer Mas posso te encontrar em meu espírito Estou imerso em tua paz Continuo assim a caminhar Falhas que revelam o que sou Apenas mais um mero pecador Mas posso te encontrar em meu espírito Estar imerso em teu amor Continuo assim a lutar Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei Abro mão de tudo o que sou Só assim tu poderás crescer Grato sou, ó Pai O poder compreender Que não dependo das minhas mãos Mas estou segura em sua redenção Posso descansar em ti Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei E leve estarei E mesmo que o futuro seja Incerto ao meu entender O que mais eu posso querer Se tu és meu guia Não há o que temer Posso descansar em ti Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Colocar sobre ti E leve estarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solucro Você me ensina Você me ensina Um hei Ol Pennsylvania Legenda Adriana Zanotto